Neste sábado tem a estreia do técnico Valdemar Lemos no Vila, diante do América Mineiro lá em Belo Horizonte. Cleisson Teixeira, você acha que agora de técnico novo sai uma vitória ou pelo menos um gol do Vila? Olha, a questão mais fácil seria o gol do Vila, porque vencer o América Mineiro na Arena Independência é muito complicado. O Vila não se dá bem, principalmente contra as equipes mineiras, jogando lá em Belo Horizonte. Mas acredito que o Vila vai ter um acréscimo no seu rendimento, o futebol acredito que vai aparecer mais naturalmente. Agora a primeira vitória neste sábado, eu não acredito, mas penso que o Vila vai começar uma arrancada nesta Série B e quem sabe já na rodada seguinte o Vila consiga a sua primeira vitória. Agora o primeiro gol, acho que é mais fácil de acontecer.